Verdade. Porque eu tô passando por uma necessidade que... Eu tô precisando comprar um remédio. É pra chubaquira, graça? Não, é pra mim, minha irmã desconcepcional. Eu não aguento mais ter filho, sabe? A chubaquira tá comendo que nem uma selvagem. Aí não tem mais comida, por favor. Se eu puder, é um dinheiro que seja. Tá sim, tá bom. Não, mas eu aceito. Obrigada. Aproveitar até pra gente ir lá dentro. Pra gente tomar um café. Eu só tô reaproveitando o pó. Porque aqui na comunidade, pó é uma coisa que é cara, né? É. Que ele deixa o refe só agitado. Opa, tô ligada, ligada. Morrido, tô foda. Eu tô foda. Tá bom? Vamos lá, vamos lá comigo. Vamos, graça. Vão, vão, vão. Vão, 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 vão. Que onda da tua mãe, Briti? A mãe também, tá, Maiko? Esse carro é teu também. Essa bem eu vou malhar de qualquer jeito. Só vou aqui, ó. Uma amenizadezinha aqui, ó. No peso. Ah, tá ótimo, né, Maiko? Uma das espertas, querida. E olha que esse não é lacre. E vrá! Toma! Caraca, Maiko. Tu é monstrão, hein? Não dá pra dizer que você foge desse jeito. Não, mas é que as aparências enganam, né? Nossa! Vem cá, rapidinho. Ok. Mas essa voz que tu tá fazendo não me engana nem a pau. Só ridículo. Tá? Não, sabe o que? Calma aí. É que eu tô acostumado a pegar no pesado. Mas olhando assim parece ter um magrelo. Eu sou mais a linha definido seco. Maikão, tu é monstro, cara. Ó, você vai andar com a nossa galera agora. Fechou? Fechou, fechou. Peraí, então eu também vou andar com a galera de vocês. Caraca, quer todo mundo ficar dizendo que eu pareço um monstro? Maikão, você está convidado pra nossa festa, tá bom? Gata, te vejo lá, faço uma selfie com tu, gata. É nóis. Essa garota é nojenta, cara. Ô, Maikão. Caraca, eu queria tanto participar dessa festa. Eu já tô até melhorando a coisa da mariação aí. Mas tem que melhorar, cara. Anjo. Esse é o grande problema. Tá, eu vou pensar nisso. Corre atrás. O que eu vou fazer pra ficar sarado? Eu ainda não sei. Eu tô sem plano. Se eu soubesse, eu não tô aqui feito uma... Lagartixa. Tá me sacaneando, ó, ridícula? Não, só tô encontrando uma parada pra te definir melhor. Olha aqui, sabe? Eu tô torcendo muito pra você casar com o meu filho, sabe? Pra poder me levar pra Zona Sul. Você me leva pra Zona Sul? Aham, a gente vai te levar. A gente vai precisar de uma empregada doméstica. Ô, amor, amor. Vem cá, amor. Poxa, você hoje nem me deu atenção, né? Ai, desculpa, vida. Vem cá. Vamos comigo passar o fim de semana na Zona Sul? Vamos? Quer dizer, não vai dar. Eu tô tão ocupada esses últimos dias, sabe? Eu não tenho muita coisa pra fazer. Ah, é fazer o Ricardo, o Paulo, o Matheus. É o quê? Ai, gente, a festa vai ser demais. Vai ser bombaço. Amor, você precisa ir. Não, depois a gente... Você tá me dispensando? Você tá me dispensando? Agacha, vai. Agacha, vai. Agacha, vai. Agacha, vai. Sustenta no agachamento. Vai. Vai. Oferece. Oferece. Ai, gente, vamos pra festa que a festa vai começar logo logo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Depois. Depois. Eita. Meu Deus, eu tô louco. Marraia, pelo amor de Deus. Pelo amor que você tem a mim, por favor, me empresta uma sunga. Me empresta um biquíni, um maiô. Mas eu não posso. Eu só tenho fio dental. Nada vai segurar esse planeta aí que você chama de bunda. É, porque o dele só cobre o buraco negro. Mãe, é verdade. Você vai me emprestar um... Tá bom, eu vou. Tá. Desculpa, eu fui muito agressivo. Eu vou também. Vou botar meu biquíni. Vou botar meu biquíni de babado. Eu tô cheia de foliculite. Tá cheia de foliculite. Tá cheia de foliculite gravado. Tá uma pipoqueira... Oi, viado. Bora dentro colocar a minha roupinha, ó. De que que eu quero causar? Vai, vai causar um desastre. Vai, deixa ela, deixa ela. Ô, Marra, vamos, só as meninas. Hoje ela tá feminina, vai. Deixa eu ficar pensando. Vai a mulherzinha da mãe. Vai a menininha. Tá parecendo comigo. Vai, vai, menininha. Agacha, agacha, agacha. Agacha, agacha, agacha. Ai, que perereca linda. Pensei aqui numa maneira de como ficar gostoso muito há 24 horas. Ai, 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 ai. Pabllo, pelo amor de Deus, eu preciso do teu produto. É sério. É caso de saúde, Pabllo. Eu te pago quando puder. Ih, nem plano de saúde aceita quando não pago em dia. Pabllo, pelo amor de Deus, Pabllo, eu preciso. Pabllo, Pabllo. Tá bom, tá bom, tá bom. Para de drama. Levanta daí. Ai, que bom. Ó, para com isso. Engole choro. Calma aqui. Tem que tomar uma dose por dia, tá? Uma dose por dia. Que em 30 dias você vai estar melhor do que a sonária. Tá bom? Melhor do que a sonária? É. Mas tá na moral. Ai, gente. Não, calma aí. Pensa aqui comigo. Se uma dose por dia, um mês tem 30 dias. Se eu tomar 30 doses... Que é forte pra caramba, mas tu só consegue na minha mão. Vou botar um pouquinho só para tu sentir. Carrega aí. Mas é forte. Cuidado que é forte. Isso aí, meu irmão, vai chamar o rubu de meu louro. Ai, tô cheia de sede. Isso aqui vai me ajudar. Não toma tudo. Minha ganta seca. Pelo amor... Eita. Mas virou bonito. Tu é forte, hein? É que é o Mário. Mário? Que Mário? Aquele que te comeu atrás. Ih, bateu. Bateu bonito. Fala, Maicão. E aí, tira a cabeça, irmão. Quer me ver pelar, né? Jajá, jajá. Aí, filho. Valeu, valeu. Aí, Britt. E aí, Britt. Meu corpo não tá fazendo nenhum efeito, Britt. Corre, me bateu legal aí. Corte, corte, corte. Corte, corte. Corte, corte. Corte, corte. Corte, corte. Corte, corte. Três. Mário tá arrumitando aí, Mário? Quatro. 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 Nossa, eu tava com esse biquíni aqui. Sabia quando eu tive a Britt? Com esse? É, ele tava apertado e eu acho que danificou o rosto dela. Ai, coitado. Uhul. Ai, nossa, essa música é legal, mas ela irrita rápido, né? Corte, corte. Que legal. Parece o toque do meu celular. Vamos mudar um pra cá. Vai fazer o quê? Parou a festa. Ah, coé, coé! Não, calma aí, vou botar outra. Chega de mentira, de vergonha. Bonecão dessa pareça. Não sei ganha sempre dessa. Eu não quero. Meu bebo. Gosta, senhora. Meu bebo. Gosta muito. Ah, que bobeira, que isso? Que menina, nossa. Que isso? Fenomenal. É fenomenal. Olha só uma chorra ridícula, gente. Como é que é? Você tá chamando minha namorada de ridícula? Gente, eu tô morrendo, gente. Ai, agora eu morro de vergonha, meu Deus do céu. Pituquinho. Pituquinho. Uma bichona, cara. Como é que é? Bichona? Qual foi, irmão? Bichona é o que tem aqui debaixo da minha... Olha! Mostra! Mulher não vê a minha chubacona com uma boca sem um denso. Ai, se falar dos meus filhos, isso aqui vira uma bichona, porra! Ô, moê! O que é? Sabe o que o moleque tá assim? Ele tomou bomba. Meu Deus! Mas isso pode matar! Ai, meu Deus! Será que eu vou morrer? Chama o SAMU! Ó, para! Marraia! Para, Marraia! Tu sabe que SAMU de pobre não existe! SAMU de pobre, SAMU-NÓS! Vamos para o hospital antes! Vamos para o hospital! Vamos para o hospital! Vamos para o hospital! SAMU me pegou! Você bateu do forte! Arruma aí pro Maico! Tá fraquinho! Tá fraquinho! Tá fraquinho! Calma! Ainda bem que a gente tem esse Yoshi em casa! Cuidado! Cuidado, Maico! Olha, morri, mas passo bem! Tá, Maico! Meu Deus! Maico, me conta, Maico! Tu conseguiu ser atendido? Nada! Tava uma fila no hospital público! Que aí ele teve que se curar sozinho, menino! Ô, Maico! E as bombas, cara? As bombas saíram tudo nas fezes! Dá porrada nele! Pra ele aprender pra não fazer isso com o irmão dele! Ai, Marraia! Mãe! Eu não sabia que ia fazer mal assim, não! Até somar a Araúz e nunca aconteceu nada, né? Não dá nada, não! Nem sinto! Mas eu sinto! Ah, Pepecota! Me perdoa, Pepecota! Nada a ver aqueles amigos lá! Não! Desculpa! Desculpa, Pepecota! Fala, Pepecuda! Por favor! Ai, para! Por favor! Pepecota! Mas vai ter que dar um trabalho gostoso pro João Carlos, né? Ai, eu dou! Quem que é João Carlos? Fala! 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 Tudo bom? Opa! Tudo bom? Prazer! O nome do do Moacê é João Bobo! Tadinho! Ararararararararararararara! Já tão tudo juntas de novo, as sapatão elas são corna moça! Ah! Que isso! Chega de preconceito! Tadinho! As pessoas elas é o que elas é! É verdade! Tá bom? A gente tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são, porra! É isso aí, amor! Quer saber? Acabou, mostrei meus peitos. É cachoeiro! É cachoeiro! Olha lá! O Brasil tem que se acostumar, o Brasil tem que se acostumar... É cachoeiro! É isso aí, porra! O Brasil tem que se acostumar que eu sou gostosa pra cacete! Chupa, sociedade! Agora é só provar que a gente pode fazer a nossa rave, o nosso tuti-tuti aí em família, não precisa de ninguém. Sério, sabe? Eu sou pot disruption! Bateu! Bateu, bateu, bateu!